Olá! O Projeto Dorcas é um dos projetos mais bonitos que eu já conheci. O Dorcas acontece no município de Almirante Tamandaré e acolhe em torno de 170 crianças. Essas crianças recebem aulas de música, de canto, enfim, são acolhidas neste projeto crianças de risco de um bairro de Almirante Tamandaré. Se você deseja ajudar este projeto, você pode destinar 3% do seu imposto de renda e estará colaborando para que este projeto continue. Colabore! É um gesto de amor!